Me diz aí o que é que você tem, 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 você tem nada Me diz aí menina o que é que você tem, 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 você tem nada Você tem, me diz aí menina o que é que você tem, 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 você tem nada Você tem, me diz aí menina o que é que você tem, 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 você tem nada Primeira vez que sorei, eu já me apaixonei, esse seu corpo tem nada E nele vim lá sofrer, sua dançura se fez, não podia querer E a gente quase ouviu, me viciei, você tem, eu sou o que é que você tem Eu vou te pegar, me diz aí menina o que é que você tem, 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 você tem nada Me diz aí menina o que é que você tem, 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 você tem nada Eu vou te pegar, me diz aí menina o que é que você tem, tem, você tem nada E nele vim lá sofrer, sua dançura se fez, não podia querer E eu me faço, eu vivi sim em você Eu sou mulher, eu te amo, eu te levo pra namorar Eu vou te pegar, você me fazer Tchau, 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 tchau E diz a indomínia que é que você tem Tem, 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 você tem Tem, tem, diz a indomínia que é que você tem Tem, 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 você tem Tchau, 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 t Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí